Olá, Deus abençoe a sua vida, deixa seu like, se inscreva e faça parte da maior comunidade voltada para promoções do Brasil. Discord, Twitter e Telegram para você na descrição. Estamos aqui na Magazine, um PlayStation 5 Digital Edition, entregue e vendido pela Magalu, Feijão Sem Bicho. Isso aqui, Magazine Giga Games, o nosso portal, nós somos nível ouro. É apenas um portal do canal que a própria Magazine cria para nos ajudar. Cara, 3.899, pintou o bichão, está escasso, até 12 vezes sem juros no cartão. Tem uma outra versão dele aqui que vem com dois controles, está 4.299. Assim, console, nesse momento que a gente está vivendo de escassez, está até compensando bastante, tá? Então tem sido também uma fuga nossa aí nesse momento crítico que a gente vive. PlayStation é lendário, né? Eu tive todos. Eu não tive Play 3. O Play 3 na época eu obtei pelo 360, né? Piratex, né, cara? Brasil é foda. Mas graças a Deus eu estou livre disso hoje. Mas, o que acontece? PlayStation tem grandes jogos exclusivos. Se você quiser jogar os novos exclusivos incríveis com uma qualidade boa, tem que ser de PS5. Porque a gente sabe que, assim, World of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, aquele outro jogo aí, o Homem-Aranha Lacrador, Miles Morales. Isso aí só rodas realmente fino mesmo no PS5, entendeu? Esses novos jogos para rodar chorando no PS4. Eu tenho um PS4zinho, estou até pensando em comprar um PS5. Estou aqui me segurando, cara, para não pegar ele, entendeu? Porque, realmente, cara, um consolezinho jogar em casa faz toda a diferença. E os novos consoles também estão rodando tudo a 60 quadros, né? Então fica aí para você estudar. Aqui na Kabum Bumbum é isso aí. Compre na Kabum. A gente está aqui com o Xbox Series S por R$2.384,00. Expressão. Parece que está rolando um cupom na Kabum aí, que é o Ninja App. Vou deixar para você, tenta comprar no app e usar o cupom. Parece que cai mais um pouco. Cara, mas R$2.384,00 é pressaço, hein? Pressão do bão mesmo. R$2.649,00 à vista. Top demais. E esse aqui ainda tem o Xbox Game Pass, né? É um console, sem dúvida, com relação ao custo-benefício. É o melhor console com relação ao custo-benefício. Isso aí é indiscutível. Roda tudo quanto é jogo aí. É um console mais voltado para 1080p, cara. Vai dar para você se divertir, dá para jogar muita coisa. Mas o Game Pass ajuda demais a economizar uma grana. Está aí para você. E tem o Nintendo aqui, onde você está ligado que é na Terra, né, cara? Tem o console Nintendo Switch na Terabyte por R$2.099. Quem gosta da Nintendo, do Mario, da Princesa, está aí para você. O Nintendinho aí, com jogos agora localizados no Brasil. Legendados, né, cara? Top demais. E a gente tem também, na Combat Informática, a RTX 3060 Ti, o mais barato do Brasil para você, na Combat Informática. Essa loja é segura, cara. Essa loja é parceira minha já tem um ano já, cara. A Combat tem parceria com a gente, tem quase um ano. É zero reclamação, é zero problema. É uma empresa nota 10, é uma empresa do sul do Brasil, ali de Santa Catarina, ali de Curitiba, né? Eles têm sede em Curitiba e têm CD em Santa Catarina. É uma empresa que está crescendo muito, é uma empresa muito séria. E eles estão com a 3060 Ti da PCS com dois anos de garantia, né? Mais um ano de garantia. Quer dizer, três anos de garantia, né? Dois anos na ativa, se você se cadastrar, você ganha mais um ano. Três anos de garantia. Saindo com R$ 5.828, já é a placa mais barata do Brasil. Porém, com o cupom do Giga, né, cara? O nosso cupom GIGAGAMES vai sair na faixa para você. É só agora você vai perder. Vai dar mole. R$ 5.712, até buguei. R$ 5.712. R$ 5.712, a 3060 Ti mais barata do Brasil com três anos de garantia. Está aí para você pegar. E a gente tem também aqui na Kabum a 3070 Ti 30 da Zotac. Garantia Zotac no Brasil de dois anos. RMA local. Inclusive, nós temos o contato de um chefão da Zotac no Brasil. Qualquer problema, pode me procurar que eu tento te ajudar a solucionar isso aí. Então, a Zotac, dois anos de garantia em solo nacional, 3070 Ti 30, tipo R$ 7.999. Preço legal, hein? Preço legal, levando em consideração essa escalada de preço absurda que a gente teve aí. Gente, é isso aí. A gente mostra para você o que está rolando, o que está aí no mercado. Você tem essa placa aqui para o R$ 8.000, você tem a 3060 Ti para o R$ 5.700. Você vai ter aqui o Nintendo, você tem aqui o Xbox, você tem aqui o Playstation. Então, a gente mostra o que está rolando, a decisão de comprar ou não é sua. Deixa seu like, se inscreva. Tamo junto e até a próxima.